Sr. Presidente, eu limito-me talvez, com licença, Sr. Presidente, a enunciar as questões que tinha formulado anteriormente, sem qualquer enquadramento. Claro. E, portanto, uma vez que nesta intervenção inicial, o Sr. Dr. Jorge Camões, enfim, traçou um diagnóstico dos taleiros que é público, é conhecido, é uma situação complicada e controversa, é evidente que é, toda a gente a conhece, mas a verdade é que os conselhos de administração dos taleiros e da Empordef e o governo, digamos assim, por esta hierarquia, anunciaram soluções de reestruturação e viabilização da empresa. Estamos, nove meses depois de tomar posse do governo e sete meses depois de tomar posse da administração da Empordef e dos taleiros navais, sem ver a luz ao fundo do túnel, ou melhor, estamos a ver uma luz ao fundo do túnel que é uma luz ainda mais degradada do que aquela que existia em junho passado. E, portanto, eu queria perceber, e é para isso que existe um conselho de administração dos taleiros e da Empordef, o que é que se passou para que não tenha sido encontrada uma forma de viabilização financeira para avançar há muito mais tempo com a construção dos asfalteiros para a Venezuela. É um contrato completamente adequado às dificuldades financeiras dos taleiros. Porquê? Porque é um contrato que, tanto quanto se conhece, permite uma construção e um recebimento faseado daquilo que se vai construindo. O que significa que o impacto de capital é relativamente modesto para conseguir gerir financeiramente a obra. E isto é público. E havia ou não havia soluções já desde finais do ano passado, indiciadas, e de janeiro deste ano, para que esse financiamento avançasse. Isto é que nós queremos saber. Como queremos saber a história do Douro Azul, que eu há pouco enunciei e que me vou coibir de repetir, porque tenho a certeza que o Sr. Dr. Jorge Calmoes ouviu inteiramente o que eu disse. E, portanto, como ouviu, eu não vou repetir aquilo que disse há pouco. Quero saber, exatamente, tendo ocorrido durante estes sete meses um outro contrato, para além dos asfalteiros, naturalmente, porque é que ele não se concretiza, sendo que os taleiros fizeram a aceitação, desde novembro, dos termos desse contrato e participaram nele pelos vistos. E queria que me confirmasse. E, finalmente, porque é que ainda não foi encontrado, com a Empordef e com o Governo, uma solução de financiamento para aquilo que poderá ser um outro ato, repito e insisto, as pessoas não conhecem, mas convido as pessoas que não conhecem a ir aos estaleiros navais de Viana do Castelo e olharem para um navio quase pronto a apodrecer por falta de 5 ou 6 milhões de euros. Ou 7 ou 8. E porquê é que não foi encontrada uma solução para resolver o problema do NPO, que está a estragar-se numa DOC? Deitando ao lixo dezenas de milhões de euros que o Estado já gastou ali. Portanto, termino esperando que o Sr. Dr. Jorge Camões me faça a fineza. Não é a mim. Não é o PCP que lançou este REP. É aos meus colegas desta Comissão e ao país uma prestigiosa informação sobre estas questões. Sr. Presidente, Sr. Dr. Jorge Camões, eu, de facto, queria começar por lhe agradecer algumas informações pertinentes que nos prestou sobre a Atlantic Line e sobre os NPO. Nós percebemos hoje, finalmente, uma coisa que eu desconhecia, que nem o primeiro NPO que já anda a navegar está pago pelo Governo Português aos estaleiros e, muito menos, o segundo está... E se estivessem ambos, se calhar já haveria dinheiro não só para concluir o segundo, como se calhar para arrancar financeiramente com as obras dos asfalteiros há mais tempo. Agradeço-lhe esta informação porque é muito importante e nós temos amanhã o Governo e vamos fazer essa pergunta ao Governo porque achamos isso inaceitável. Segunda questão. Asfalteiros. Sr. Presidente dos Estalhos Navais acaba-nos a informar que renegociou a contratação da construção dos prazos para a Venezuela e negociou, eu confesso-lhe que não consigo perceber qual foi a vantagem desta negociação. Se tinha dois navios para construir até 2014, março-abril de 2014, isto é, se tivesse começado a obra em fevereiro ou março de 2011, tinha três anos, três anos para a fazer. Agora tem, porque negociou um contrato que termina em fevereiro de 2014, isto é, agora tem dois anos. E, portanto, não renegociou. Fez ali uns acertos, mas de facto os estaleiros têm dois anos para construir aquilo que inicialmente tinham três anos para construir, grosso modo. E é esta a verdade. O Sr. acaba de confirmar. E eu pergunto-lhe, faça esta diminuição de prazo, qual é o nível de contratação externa que o Sr. vai ter que fazer para assegurar o cumprimento destes prazos, sem incumprimentos. Para além dos 650 trabalhadores que lá têm, neste momento, a trabalhar. Espero que muitos não saiam, entretanto, e que não saiam os qualificados. Ainda relativamente aos asfalteiros, Sr. Dr. Jorge Camões, nós registramos que o Sr. tenha exultado com o facto de ontem o Governo ter anunciado o financiamento para os asfalteiros. Mas o Sr. não é apenas, e queria-lhe lembrar daqui para a frente esse facto, não é apenas Presidente do Conselho de Administração dos Estaleiros Navais de Viena do Castelo. O Sr. é também Administrador não-Executivo da EmporDev. E como tal, solidário e conhecedor de todas as suas decisões e de todas as suas discussões. E, portanto, nós acabamos de ouvir, há momentos, um ex-administrador, seu colega na EmporDev, a dizer que havia perspetivas de financiamento para o arranque das obras dos asfalteiros e, portanto, não há agora, Sr. Dr. Sr. Engenheiro Jorge Camões, já havia desde novembro. Isto é verdade ou não é? E se é verdade, como é, porque há documentos que o provam, há reuniões em Madrid que o atestam, porque é que não foram aceitas essas condições de financiamento? É capaz de demonstrar que são inferiores àquelas que deviam ser aceitas ou inferiores àquelas que, pelos vistos, foram anunciadas ontem? Já agora, se souber por menores, era bom que nós soubéssemos também. Terceira questão. Douro azul. Sr. Soutor, eu invoco a sua condição de administrador da EmporDev. O senhor foi muito abolidoso, apesar de reconhecer que não é político, quando me respondeu sobre esta questão, dizendo, na minha qualidade de administrador dos estaleiros navais de Viana do Castelo, tomei conhecimento desta realidade e desta proposta em 14 de fevereiro de 2012. E na sua qualidade de administrador da EmporDev, Sr. Engenheiro? É que nós ouvimos há um bocado relatar os termos de um contrato assinado em novembro de 2011, onde estão implicados todos os administradores da EmporDev. E eu tenho aqui a cópia desse contrato, que veio publicado no jornal, e a cópia do terceiro aditamento ao contrato, que fala em preços globais, preços individuais de todos os barcos, de acordo com projetos que estavam já aprovados. Sr. Doutor, Sr. Engenheiro Jorge Camões, não é verdade, ao contrário do que o senhor disse, que o Ministério da Economia não tivesse já aprovado as candidaturas da Doura Azul. Eu vou dizer, em dezembro de 2012, 2011, a AICEP Portugal Global disse, sobre as candidaturas que o senhor disse que não havia aprovação, uma pré-aprovação dizendo que este investimento pode ter início a partir da presente data. E há um outro ofício, naturalmente eu não o tenho, da AICEP Portugal Global, mas sei o seu conteúdo, que diz que há uma aprovação ao Compete, no valor de 37.325.000, em condições estipuladas de financiamento, do projeto Doura Azul, que envolve três navios hotel e dois barcos rebeldes, já que o primeiro Doura Hotel, o primeiro barco Doura Hotel, estava aprovado antes, muito antes, em agosto de 2011, pelo Ministério da Economia. E o projeto, em discussão e em detalhe, era esse, Sr. Engenheiro Jorge Camões. Portanto, o senhor, enquanto administrador dos estaleiros de navais, pode não saber, mas vestindo o casaco de administrador da Empordef e assinado por senhores todos, incluindo o Dr. Luís Novaes e o Dr. António Mendonça, tinham contratos assinados com preços globais e individuais desde novembro de 2011. E, portanto, eu julgo que, se era mau negócio para os estaleiros, pergunto-me porque é que passou a ser bom negócio para a Marti Fere, que no dia 2, ou 3, ou 4, ou 5 de Março, adjudicou pelo mesmo preço individual que o senhor recusou, mas pelo mesmo preço individual que o senhor, enquanto administrador da Empordef, subscreveu em novembro de 2011.